Olá rapaziada, mais uma vez aí, seguinte mano, estamos com a motoca aí, vamos tirar o escape estraladinho ó, estraladex, então ela vai tirar o estraladinho, vamos botar o turbozão, o turbozinho encurtado aqui vamos com a motoca dentro de casa mesmo, porque nós é louco e seguinte mano, muita gente está me perguntando esse escape mano, se eu comprei, se eu botei a adaptação nele ou não como é que tem essa chapinha, então rapaziada, esse escapamento aqui é o Fortuna estralado ele já veio com a proteção, tem os furos aqui ó, não sei se dá para ver, onde está a rosca do bagulho aqui ó essa rosca já é do escape mano, não soldei nada, o pessoal está perguntando se eu soldei alguma coisa se eu, se eu fosse que não, nada a ver, já peguei escape assim e agora vamos tirar ele, pode crer? aí mano, se quiser, só para ressaltar, olha o barulho do escape e qual é que é, não ligar nem de casa mesmo beleza? então, aí, voltamos, turbozão instalado, foi preso só um dos furos aqui, dá uma machucada no dedo aqui, mas está falado, dá uma machucadinha no dedo aqui, mas está valendo então, colocado só um dos furos, preso embaixo, aqui ó, dá para ver, preso embaixo, travado em cima frente também foi fixo, vamos testar, ver como é que ficou, primeira ligada que eu vou fazer agora vamos ver se ficou da hora tá pamba tio, agora vai moleque, então é isso aí mano, turbozão instalado, próximo rolê agora vai ser com turbozão trincando estamos com a moto na linha de casa mesmo, porque nós é louco, e é nóis aí, se inscreva no canal GLM e é nóis, tá ligado? vou mostrar para vocês aqui o escape, o estraladinho que estava, para vocês verem que eu não soldei nada, que é original mesmo a travinha, beleza? rapaziada, ó, escapamento, estraladinho, só soltar os parafusos, a linha aqui para vocês verem, ó, o parafusinho tirar a proteção, ó, o pessoal falou que, o pessoal está comentando, achando que eu soldei soldei é porca ali, alguma coisa, mas não, ó, vou soltar ele só para vocês verem, ó, proteçãozinha aqui, ó, já está os furos dele, ó, tá vendo, ó, os furos não, a rosca, isso aqui não soldei nada, ó, dá para ver bem, ó certo? então esse é estraladinho, fortuna, só está sujo agora, só dá um talento nele colocamos o turbozão, o turbozão, ficou bem fixo, está firme para caramba e é isso aí, mano, então, próximo vídeo agora, mão na pomba, certo? deixa aquele like aí, se inscreva no canal, é nóis, valeu, fui! pessoal, voltando aqui rapidão, é, sei que não curtiu a página, curta aí GLM já vou mandar um salve para o rapaziada aí que curtiu a foto do escape, hein já vou aproveitar aqui já, ó, salve, na hora já o bagulho só mandar nome aí, acaba esquecendo, ó, então, Jonathan Machado, primeirão ali Daniel Silva, Luiz Felipe, Alisson, Rodrigo Modesto, Guilherme, Cleide, Carol, Caroline, perdão Jackson Barbosa, Gustavo, Rafael Balila, Felipe Costa, Alexandre Oliveira, Anderson, Ariel Nelson, Wesley, Vinícius, Adilson, Wallace, Bruno, Lucas Moura, Iago, Tiago, Tiago Basqueira acho que é isso, Guilherme, Olinda, Lucas Israel, Rodrigo, Rodrigo Neves, Gabriel Gustavo, Lucas Alberto, Fernando Ribeiro, Tiago Henrique, Fabrício Machado, Carlos, Rafael Castro, Eric, Tiago, Ricardo, é, Tiago Wagner, Ricardo Martins, Rafael Costa, Lucas Souza, André, Paulo, Paulo, Paulo Ricardo, Roan, Roan, acho que é assim, mano, perdão, se estiver errado, hein Felipe, Matheus, Lucas, e é nóis, mano, é isso aí, rapaziada aí, curtiu acabei de postar uma foto aqui, ó, jogo rápido, escapamento já, já na baita ficou gringo, hein, ó, vai vendo então é isso aí, mano, curta a página ali que é nóis, tá ligado então é isso aí, mano, vou ficando por aqui, agora de vez, oficialmente, assista o próximo vídeo aí tamo junto, é nóis, valeu, Fabio, valeu pela mão no escape aí valeu o Guga por ter ido comigo lá buscar escapamento, fazer a hora dando like aí na foto, vamos ver rapidão, rapidão, rapidão Lucas Moura de novo, Gustavo, Vinícius Jaciel, e assim vai, mano, certo, Felipe Felipe Silva pediu um salve aí, pediu pra mim passar na roda das palmeiras lá, o bananão mas vamos que vamos, é nóis, pra não estender o vídeo muito longo, mas tamo junto até o próximo vídeo, valeu